Boa bola, Marcos Aurélio, ele tem o Pedrinho no meio, o driblou, caiu, o Santos que é pênalti e o juiz marca. Leonardo Gaciba marca penalidade máxima contra o Atlético. O Marcinho ameaça, reclama, olha o lance aí, Arnaldo. Pênalti claro, o jogador do Santos não corta e cerco, o Marcinho com esse pé esquerdo, bota na frente e impede a passagem. Vai para a cobrança Kleber Pereira, o Santos no começo do segundo tempo pode empatar o jogo na Vila. Kleber Pereira pé direito na bola para o gol! Kleber Pereira do Santos! Bate bem o pênalti, toca no canto esquerdo do goleiro Juninho que caiu para o canto direito. Bola para o fundo do gol, o Santos empata ainda no começo da segunda etapa. Kleber Pereira camisa 9, é o décimo segundo gol do artilheiro do Santos no Brasileirão. Santos 1, Atlético Mineiro também 1. Na cobrança Renatinho recebe. Invade, em cima dele o Vinícius. Kleber Pereira limpo, tentou o chute, ficou travado, ainda briga por ela! Gol! Kleber Pereira, do Santos no Santos na Vila. Ele tentou com a direita, perdeu a bola, insistiu, brigou aí com a esquerda. A hora que ela deu uma escapada, ele bateu. Bateu no canto esquerdo do Juninho. Bola para o fundo do gol. O goleiro do Atlético acabou porque achou que não eram para três deixarem o Kleber bater. Mas ele bateu. Kleber Pereira camisa 9. Já são 13 no campeão.